... A legislação predomina aqui que se acessou, os finais mostram que conseguiram conter o crescimento e agora a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso com a legislação. O Sertão preocupa com o agrêntico em todos os dados, então vai faltar o tempo, o trabalho de todos nós, que é a bateria da cidade, porque a pandemia não existe, não tem vazão, não tem medicamento, a cidade é comprovada, então tem que fazer as medidas de isolamento, a máscara, manter a distância social e o protocolo, o que pode fazer a diferença entre a gente, tem condições mais abertas, avançar na flexibilidade da cidade. A gente não está ainda discutindo eleição. O Sertão, pelo contrário, está muito focado realmente a tratar essa questão da pandemia, do coronavírus, e isso é o nosso foco. O Lucas está vindo à nossa equipe agora, já era um desejo e a gente tinha de encantar nossos quadros, ele aceitou o nosso convite e para nós vai ser muito importante ter a ciência, a tecnologia e a equação. Um secretário que já tem uma experiência parlamentar e que agora vai ajudar o poder executivo. quando chegar o momento adequado, o PSB vai verificar o seu caminho, tendo o Lucas e Gonzaga Patriota, que são os dois representantes da nossa equipe, como condutores desse processo. Quando é essa hora, quando é esse momento? Porque vai mais na frente, perto das convenções, aí se define. O governo está muito focado e vai continuar focado. A pandemia exige, a gente tem que cuidar de salvar a vida nesse momento, é isso que a gente está. E as eleições a gente vai cuidar mais na frente, no momento adequado e aqui em Petrolina, como eu falei. Lucas e Gonzaga, que são os condutores do processo. Governador, o PSB disputou cinco eleições aqui em Petrolina, inclusive na última, fez o prefeito e os três vereadores mais votados na cidade. Por que essa estratégia do deputado Lucas Amos, juntamente com alguns assessores, nós e o PSB aqui em Petrolina? Veja, o PSB aqui está fortalecido, tanto com o Lucas e com o Gonzaga, eles têm feito a condução do processo e agora o deputado Lucas vai nos ajudar lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E para nós isso é o que é importante, a gente tem certeza de que o planejamento que o partido fez aqui em Pernambuco com esse crescimento mais uma vez, e as eleições vão ser feitas em Novembro, tenho certeza que esse planejamento vai dar certo. Não quero antecipar fatos, mas tem tudo por trás disso, tem uma estratégia. O alinhamento aqui com o PSB ou com o PT, já que o PSD vai apoiar João Campos lá em Recife? Veja, o PSB aqui vai decidir no momento certo as suas alianças. O que é o PSB? Obrigado. Lucas. José Maria. Prefeito Miguel Coelho, tudo bom? Deputado estadual Lucas João, o senhor agora assume a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O que é o ganho para Pernambuco e para Petrolina no sertão? Sem dúvida nenhuma, a representação do sertão do estado, na composição do governo, trabalhando na linha de frente, no primeiro escalão, evidentemente com um olhar voltado para Pernambuco, para ajudar o governo do estado a desenvolver a economia, principalmente nesse momento de crise econômica. Parabéns. Valeu. Já vou passar, né? Valeu. Eu achei uma ligera. Tudo bem, querido? Vai, tranquilo. Deixa eu calmar mais queira. Salsa de bagaça. Todo mundo é juntinho, né? Sem ninguém separado, só um texto aqui .